Mariópolis e Pato Futsal se enfrentaram no ginásio Dolivar Lavarda. O mando era do Mariópolis, porém com problemas no ginásio em Clevelândia, a partida aconteceu em Pato Branco, o jogo atrasado da 18ª rodada. Correndo contra o tempo para colocar os jogos em dia, o Pato começou melhor. Teve as principais finalizações na primeira etapa. Só na reta final do primeiro tempo que a Ema conseguiu chegar, mas foi o Pato que saiu na frente. Cabreúva roubou a bola e tocou para André, que cortou para o meio e bateu para fazer Pato 1x0. Na segunda etapa, um jogo aberto, até que neste lance o árbitro viu o toque de mão de Fernando e anotou o pênalti para o Pato. Rangel na cobrança fez Pato 2x0. E na sequência, Cabreúva tocou para André, que passou pelo primeiro, pelo segundo e bateu no canto. 3x0 o Pato. Mas depois disso, o Mariópolis foi para cima. No escanteio cobrado por Léo, Ceará descontou 3x1. E no passe de Ceará, Gabriel avançou e mandou o chute forte, 3x2. A Ema ainda tentou uma pressão no final, mas o resultado ficou em Mariópolis 2, Pato Futsal 3. A Ema segue na lanterna da competição. Já o Pato subiu para o oitavo lugar com 33 pontos. E a maratona de jogos do Pato continua. Na sexta-feira, o Pato enfrenta o Moarama, também em jogo atrasado. O jogo de amanhã, às 8 horas e 5 minutos. E segundo o que a direção do Pato confirmou, nós teremos no domingo o jogo contra a equipe do Guarapuava. Aquele jogo atrasado, que não saiu por conta dos problemas na quadra. Domingo, às 8 horas, em Guarapuava, tem o Guarapuava contra o Pato. No Paranaense, o Pato ainda vai jogar na terça-feira contra o Cascavel, às 19h30, no Ginásio da Neva, pelo Paranaense, na terça-feira. E na quarta-feira, encerra a primeira fase, o jogo contra o Palmas, no Dolivar Lavarda. São esses quatro jogos pelo Paranaense. E também, nós teremos o jogo da Liga Nacional. Em meio a esses jogos, na segunda-feira, às 18h30, no Ginásio da Neva, o Pato joga contra o Cascavel pela Liga Nacional. Primeiro jogo, empato branco, foi empate em 1x1. Agora, teremos o jogo para ver quem avança a semifinal. Além desses jogos, nós temos hoje também uma situação do futsal feminino. Para quem quiser acompanhar, às 8 horas e 30 minutos, no Ginásio do Olivar Lavarda, as patinhas, recebem o Londrina. Primeiro jogo das quartas de final do Paranaense feminino. Primeiro jogo, empato branco, jogo da volta em Londrina. E hoje, no Dolivar Lavarda, tem esse jogo das patinhas, compromisso pelo Campeonato Estadual.